A quarta edição da feira de negócios que aconteceu nos últimos dias 9 a 11 foi um grande sucesso de vendas, com faturamento de 7 milhões de reais e 78 veículos vendidos. Tivemos 12 lojistas incluídos nessa edição, mudamos da frente do ginásio para a avenida, um espaço com bastante sombra, o pessoal trabalhava durante o dia, então realmente ficou bem diferente o evento e o resultado apareceu nos negócios efetivados ali. Foram 78 veículos dentro desses duas motos, o restante tudo carros novos e seminovos e todo mundo que esteve ali vendeu muito bem, fechou praticamente 7 milhões em vendas nesse período de três dias, o que é um resultado excepcional. As últimas edições que nós fizemos, das últimas três, que nós havíamos feito anteriormente, o máximo que a gente chegou em vendas foi na casa de 4 milhões, então foi uma evolução muito grande em volume de negócios e nós não temos como saber exatamente o que vai acontecer antes do evento acontecer, mas foi um sucesso muito grande, a gente quer aqui agradecer a todos que contribuíram, a todos que participaram também, tivemos, como eu falei, são mais empresas participando, todo mundo conseguiu vender e temos certeza que é um evento que só vem a crescer a partir de agora com essas mudanças que foram implementadas. As edições anteriores eram realizadas no estacionamento do ginásio municipal. Este ano aconteceu na Avenida Mutum, uma mudança aprovada por todas as revendas participantes. Foi muito bom, né, porque como eu estava falando, o pessoal gosta de comprar carro de dia, não de noite, então nós precisamos de uma sombra e ali tem aquelas árvores, é um lugar muito bonito e deu bastante gente, foi muito legal mesmo. O secretário também agradece a única instituição financeira que participou da feira. Também temos que agradecer e ressaltar, além dos logísticos que participaram, também a presença do Cicred, que foi, dentre todos, que nós convidamos para participar, foi a única instituição financeira que se fez presente no evento. É muito importante a gente contar com esse apoio, também tenho certeza que eles também fizeram bons negócios ali e para fortalecimento de marca também é muito importante. Então eu quero aqui expressar, em nome do Ederson, do Santo e da Sinara, a participação do Cicred nesse evento tão importante para a gente. Obrigado.